O governo de São Paulo investe na educação, aulas de recuperação, currículo único, guia do professor e bônus por bom desempenho. Nas ETECs e FATECs as vagas vão dobrar até 2010 e na saúde mais 40 AMES vem aí, consultas e exames do mesmo local. Serão duas AMES na região, Itapeva, onde ampliamos a Santa Casa e Itapetininga. Tem FATEC 9 em Capão Bonito e 500 quilômetros de vicinais em obras. Tudo em seu benefício. O governo de São Paulo investe em obras.